Bom dia galera, eu vou falar algumas coisas pertinentes ao Império Inca, que envolvem inclusive a derrocada total do Império Inca, que durou 100 anos. Vou deixar alguns elementos de pesquisas a mais que vocês podem fazer sobre o Império Inca. E o que eu tenho que falar? A extensão do Império Inca vai da Colômbia até a Argentina, e o governo deles era uma teocracia, ou seja, os imperadores eram considerados deuses. E quando Francisco Pizarro chega no Império Inca, está no poder um indivíduo chamado, que tinha matado o próprio irmão afogado, e sendo ele o filho mais novo, ele não aceitou que o irmão mais velho assumisse o trono, e matou o afogado, porque acreditava que matando o afogado não daria para ressuscitar o indivíduo. E essas sociedades, elas mumificavam suas mortes em posições fetais, ou seja, como um bebê fica no útero da mãe, eles mumificavam suas múmeras em posição fetal. E é importante saber que quando Francisco Pizarro chega no Império Inca, o imperador Atahuapa não estava bem com a galera, né? O que que aconteceu? Ele é capturado e propõe ao conquistador que se soltasse ele, ele ia mostrar onde estava uma milha de prata e ouro gigantesca. E os Incas foram responsáveis pela criação do desenvolvimento de Machu Picchu, da cidade de Cusco, no Peru, que era a capital Inca, né? E eles desenvolveram uma agricultura muito fodida, né? Tanto é muito louca, vamos dizer assim, porque eles faziam em forma de espirais, de uma forma que ninguém passava fome no território Inca. E dessa feita, galera, que os caras conseguiam, de uma certa forma, pelo menos impedir a fome nesse vasto império, né? Que ruiu justamente pela impopularidade do imperador, né? E devido às crenças pessoais deles, né? Que o Francisco Pizarro e suas tropas entram no Império e o povo vê aquele bando de gente com cavalos, com animais que eles não conheciam, E aí o que resultou, resultou nessa questão, né? Como no Império Asteca, né? E assim acaba o Império Inca, depois de 100 anos, devido à questão da impopularidade do imperador e as crenças, né? Sem falar que os vírus trazidos pelos conquistadores corroboraram com a morte de muitos Incas, né? Nesse período e favoreceu a conquista. E no mais, espero que todos tenham gostado, dê o joinha, dê o joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais, Verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV e tenham um monte!